Salve quebrados, sou o Denos Junior, pessoal, e esse é mais um vídeo do canal E pessoal, esse é mais um vídeo da campanha Ski Fale Com XXX Que é a campanha pro Ski Max Falar Com X Pra quem não entendeu, eu vou deixar um vídeo aqui em cima, aqui no negocinho aqui Pra vocês verem do que se trata, demorou? Porque eu vou fazer vários vídeos só dessa campanha E pessoal, o vídeo de hoje vai ser as 5 melhores músicas do X Parte 2, porque eu já fiz a parte 1 e todo mundo pediu pra caralho pra me fazer Já que aquele vídeo é o segundo vídeo mais visto no canal, deu vídeos recentes pra caralho Então eu ia fazer a parte 2 com mais 5 músicas, demorou? E antes de começar o vídeo, pessoal, eu vou deixar aí mais uma vez a loja do canal Com o primeiro link na descrição pra vocês verem E quem quiser entrar no grupo do canal, pessoal, o link vai estar aqui nos comentários, tá ligado? Fixado no topo aí Então pessoal, vocês podem entrar lá, trocar ideia comigo e mandar o vídeo pra campanha do X Que eu falei em outro vídeo, que é o vídeo que faz esse vídeo existir, tá ligado? E pessoal, eu quero que vocês também conheçam um canal muito legal, tá ligado? Não tem muito inscrito, mas eu gostei do canal Isso não é uma divulgação paga, nenhuma parceria, não Eu só gostei do canal e quero divulgar aqui Que é o canal Coisa de Liga, tá ligado? Ele também faz conteúdo sobre rap e trap, tá ligado? E tá ficando muito da hora o canal dele A qualidade tá subindo, tá ficando muito foda, mano Então eu vou deixar aí na descrição, pessoal Coisa de Liga vai estar escrito Coisa de Liga na frente É o link pro canal dele Eu quero fazer o canal dele bater mil inscritos ainda esse ano, mano Ajude aí, vão lá e se inscreve no canal dele Eu gosto do canal dele, é muito legal E é muito legal ver Preto fazendo o canal no YouTube também Então vamos começar, pessoal E a primeira aqui é a música Falk Love, mano Com o Trip Red, que é uma das músicas mais da hora Que tem aquele jeito do Trip Red, de cantar hoje, demorado Que, mano, é uma melodia muito legal Aquele flow meio elevado, meio incendido, tá ligado? É muito da hora Vou deixar aí e vamos pro próximo E a segunda aqui, pessoal É uma música que muita gente pediu pra me colocar no outro, tá ligado? Ficou reclamando que ela não tava Que é a música Save Me Que é uma música depressiva também Uma música desconhecida pra caralho do X Eu não tenho muito o que falar e também não vou falar muito Porque teve muita pessoas que reclamou Que eu falei demais no outro vídeo Mas também eu quero que se foda Porque o vídeo é meu e eu faço o que eu quiser Porra E a terceira aqui, pessoal É a primeira música do X A primeira música do X Que é a música Vici City, pessoal É uma música muito legal Tem uma inspiração ali no GTA Vici City Não quero falar muito Se você quiser, você inscreveu a biografia que tá aqui no meu canal E vamos pro próximo E a quarta aqui, pessoal É mais uma música do novo álbum dele E o nome dessa música eu não vou conseguir falar, tá ligado? Mano, mano É uma música muito da hora Só que eu não vou conseguir falar o nome Então eu vou deixar aí E vamos pra próxima, né? E a quinta e última, pessoal É um trapzão hardcore, mano Um trap fodido mesmo Hardcore Igual o X das antigas lá Que era só trapzão mil grau E só palavrão e xingamento, ligado? E essa música gospel Eu tenho mais dois parceiros deles aqui Canta que agora eu não vou lembrar o nome Mas vai estar aí quando aparecer E já vou finalizar esse vídeo, pessoal E antes de finalizar o vídeo, pessoal Eu quero que você conheça o canal da Boss Que é um parceiro do nosso canal agora, ligado? Ele tem uma página lá no YouTube No Facebook Eles estão divulgando E conhece o canal deles lá Porque eles vão lá e legendam Várias músicas que eu queria saber a tradução Eles vão lá e legendam Que eles caem no grau pra caralho Então é isso, pessoal Falou Que eles caem no grau pra caralho